Uma das coisas mais legais de quem grava vídeo é a edição. Porque na edição você pode inventar e reinventar aquilo que você editou. Por exemplo, essa matéria aqui começou assim, mas se eu quiser eu posso voltar lá no começo. Ah, eu tô com o microfone desligado? Ou então eu posso adiantar tudo isso que eu tô falando e aí voltar no que eu tava falando antes. Uma das coisas mais legais de quem grava vídeo é a edição. E aqui na TV Tech a gente vai te ensinar a editar. É um curso express de edição. Quem vai dar esse curso pra gente é o Davi Cazzolato. Davi! David! Todo mundo pode editar? É fácil assim? Todo mundo. Todo mundo pode editar, não tem exceção, de qualquer idade. Tudo vai depender da prática. Tudo isso é prática mesmo, então? Você pode editar tanto no computador como no celular? Sim, tanto faz. Eu prezo muito hoje a produção de vídeo com o próprio smartphone, porque líder do smartphone, a gente tem uma produtora inteira ali. A gente pode desde criar um roteiro, planejar as ideias e tudo mais, filmar e editar e subir na rede social. Então, assim, já o computador é um pouco mais complexo, né? São softwares, assim, um pouco mais elaborados. Então, mas assim, tanto no computador quanto no celular, a gente consegue fazer edições de vídeo, assim, muito bacanas. Então, a ideia desse curso express é que as pessoas aprendam a editar no celular. Isso. Uma coisa que eu gosto de mostrar, inclusive, nesse curso, apesar de a gente falar que é express, né? Uma coisa mais rápida. Eu gosto de mostrar um pouquinho pra pessoa, além só da parte de edição, como ela faz pra captar essa imagem e o áudio antes com qualidade, pra depois, na edição, facilitar a vida dela. É o que a gente fala, né? Nesse mundo do audiovisual. Quando a gente faz bem feito na hora de produzir, na pós-produção, depois, facilita muito a nossa vida. A gente sabe que essa galera mais jovem, essa molecada, já pega o celular e já edita com uma facilidade incrível. Esse curso pro pessoal mais velho é indicado? A galera mais velha também vai conseguir pegar com facilidade a edição? Consegue, consegue sim. Que nem eu comentei, como a gente começa do começo, lá do princípio de como você gravar um vídeo, até você chegar a editar, o aplicativo que a gente usa pra poder ministrar essa aula, ele é muito intuitivo, ele é muito simples, é muito fácil de usar. Então, as informações estão todas ali escritas na tela. O que a gente faz no curso é o quê? Direcionar o olhar pra pessoa pra conhecer essas ferramentas. Então, assim, independente da idade aí, é que nem a gente falou, lógico, com a prática, né? Com o tempo vai ficando mais fácil, mas logo de início você já consegue sair criando o primeiro vídeo sem problema nenhum. David, obrigado, que você tenha um ótimo curso e que a galera continue editando muito e aprendendo com você e com a TV Tech. Obrigado, valeu. Ainda, Marcelo, eu que agradeço, pessoal. Espero vocês no curso, hein? E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho